É o jovem que é a única figuras históricas da ELN, mas são personagens que se beneficia sobretudo o dinheiro do fundo setorial para o cinema. Mudanças que incomodam, o que faz qualquer país decente, quente, 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 se desenvolver, vamos ver o que vai acontecer. As relações promíscuas entre a polícia... Vamos pensar, se eu tivesse o mesmo filme, o Marighella, que eu filmei. Me parece que o... Foi muito difícil para a gente. Tipo, o Marighella é um defensor da justiça social, da igualdade entre as pessoas. Não vou nem falar da polícia. Em Berlim, por exemplo, eu fui para Berlim ver o que aqueles atores estavam me dando ali, muito contagiados por essa... São poucos os interlocutores, eu acho, hoje, de direita, dessa direita, que eu digo, eu gostaria de conversar com esse cara. Não tem muito. Mamãe fala aí. Isso eu tenho medo, porque... Como é que... Como é que... Como você... Sabe? Como você responde... O Donald Trump é o... Como você...